Como remover a sensação áspera e variedades de caque? Enganar! Existem diversas variedades, dependendo do rigor determinada pelo seu teor de taninos, responsáveis pelo sabor áspero. Se for deixado para amadurecer naturalmente suaviza a carne e pode ser comido, mas para remover a sensação desagradável quando a recolhê-los, mesmo caque de polpa firme é um truque muito simples. Vamos levar um pincel e pintar com caque branque, em seguida, colocá-lo em um saco escuro ou lancheira, tendo que ser completamente fechada e em um lugar escuro. Depois de 3 ou 4 dias já não ser comestível. Isso pode ocorrer com caque polpa consistente e ser comido por simplesmente peeling. Convido você a vir para o meu canal no Youtube. Espero seus comentários. Se você gostou tachá-lo, muito obrigado. Muito obrigado.